Estamos de volta. O que é o Espiritismo? Será que hoje o Orson vai responder essa pergunta? Que pergunta extraordinária, Sidney. Vamos continuar com as nossas considerações para ver se a gente encontra essa resposta tão esperada. O que é o Espiritismo? Orson, o programa passado foi tão importante, com respostas curtas, mas de muito conteúdo que você nos deu. Eu queria alongar um pouquinho mais, falando mais sobre mediunidade, comunicações de Espíritos. Orson, tudo o que os Espíritos falam, a gente pode escrever que é aquilo mesmo? Eles, porque morreram, eles já conhecem tudo, Orson? De forma nenhuma. O fato de serem Espíritos não dá a ninguém a supremacia nas informações, porque os Espíritos, aqueles que estão habitando o mundo espiritual, que se utilizam da mediunidade, e quem são? Somos nós mesmos, os encarnados, que já deixaram o corpo físico pelo fenômeno biológico da morte. E, portanto, apresentam as mesmas dificuldades, as mesmas deficiências ou as mesmas virtudes. Então, tudo o que vem dos Espíritos deve ser passado pelo critério do bom senso e do discernimento. Tudo o que contrariar o bom senso e o discernimento, esqueça. Até porque existem Espíritos mentirosos, fraudulentos, existem Espíritos mal intencionados, existem pseudo-sábios, e, às vezes, existem médiuns também, inescrupulosos. Então, você imagina o que vai dar a isso. Então, tudo o que vem dos Espíritos deve passar pelo critério da observação para ver se tem conteúdo lógico. Se fugir da lógica, esqueça. Orson, mas me diga uma coisa. Como que eu vou saber identificar se a comunicação que eu estou recebendo, porque, às vezes, ela é chancelada por um Espírito de um nome respeitável. Como é que eu vou saber se eu devo acreditar, se eu devo aceitar, assim, sem reservas, essa orientação que vem do Espírito desencarnado, Orson? O nome com que o Espírito assinou a mensagem é secundário. Você tem sempre que avaliar o conteúdo. Você tem sempre que observar o conteúdo, se ele tem lógico, tem bom senso. Eu vou citar um exemplo muito simples aqui, apenas a título de ilustração disso. Tenho uma amiga muito ligada com a mãe. A mãe desencarnou há 10 anos. E esta jovem, hoje, na faixa dos seus 35 anos, tem muita saudade da mãe, porque as duas se entendiam muito bem. Faz 10 anos que a mãe desencarnou e esta jovem sofre e solicita que a mãe dê notícias, busque a psicografia, pede para sonhar com a mãe e nada. Não há informações. E ela sofre com isso. Acontece que ela tem uma prima, que é sobrinha da mãe dela, naturalmente, é prima dela. E esta prima também tinha muita afinidade com a tia. E esta prima resolveu ir, num determinado centro espírita, buscar informações, a psicografia do Espírito desencarnado. Foi atendida no chamado centro espírita, deu todas as informações do falecido, da falecida, no caso, nome, data de nascimento, cidade que morou, data da desencarnação, etc. No final da mensagem, veio a mensagem assinada com o nome da mãe. E esta prima ficou exultante e foi mostrar para a filha do Espírito desencarnado, olha, recebeu a mensagem da sua mãe, olha que coisa linda, está assinada por ela. A moça ficou revoltada, mas como que minha mãe faz 10 anos que eu peço para ela me dar notícias, faz 10 anos que ela peça para sonhar com ela, e ela nunca me dá informação alguma, nunca deu notícia, eu aqui sofrendo, você vai lá obter na primeira? Aí ficou revoltada com a mãe, ficou revoltada com a prima e me ligou. Orson, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Por que que minha mãe não fala de mim? Eu falei, você leu a mensagem? O que que a mensagem fala? A mensagem fala que a vida é assim mesmo, que está tudo bem, que ela está amparada, e que você, minha sobrinha, que felicidade te encontrar novamente, só. Eu falei, não é tua mãe. Mas como que você fala isso? Eu falei, não é tua mãe. Porque a sua prima foi lá naquele chamado centro espírita, conversou com o médium, e deu todas as informações, inclusive o nome. Então é fácil, uma pseudo mensagem assinada por um suposto espírito, que não se refere a você, a filha querida que vocês se davam tão bem, e você aflita, pedindo notícias da mãe. Por que que não se referiu? Porque sua prima não citou você, e o médium não sabe da ligação desse espírito com você. Então foi uma mensagem adaptada, só para consolar a prima aflita. E assinou o nome, ele já tinha o nome. Falei, não é sua mãe. Ah, nunca tinha pensado nisso. Falei, pois pense, nós temos que usar de raciocínio. É o conteúdo que garante a autenticidade, não o nome. Então, para a gente saber se a mensagem é verdadeira ou se é falsa, vamos analisar com critério, com imparcialidade. O que está aqui? Contém detalhes identificatórios? Como o Chico, quantos detalhes identificatórios, que serviu, inclusive, para a prova de tribunal, quantos detalhes com datas, apelidos, que só a família sabia? Esses detalhes identificatórios são essenciais para comprovar a identidade do espírito. Então, há que se tomar muito cuidado com isso, porque há muito pseudo-espírito ditando mensagem, e há muito pseudo-médium também querendo impressionar. Sabe o que você me fez lembrar de uma ocasião, em que, em uma das últimas entrevistas que eu fiz com o Richard Simonetti, olha que nós convivemos durante décadas, né? Eu era pequeno ainda, atravessava a rua, e ele morava num prédio bem diagonalmente, quase que em frente à minha casa. E durante todos esses anos ele nunca havia falado especificamente a respeito desse assunto, mesmo porque, na época que eu conheci, os pais dele eram vivos. Mas, ao final, um pouco antes de ele desencarnar, uma das últimas entrevistas que ele me concedeu, ele falou que... algumas pessoas perguntavam por que motivo ele nunca havia recebido uma mensagem do pai e da mãe. Ele falou, talvez porque eu seja muito rigoroso, e talvez essa questão de aproximação pudesse inibir o médium. E, com certeza, se meu pai e minha mãe se comunicassem, eu iria passar por um crivo danado, ia ser muito severo, e por isso, talvez, eu nunca tenha tido o prazer de receber uma mensagem psicografada ou psicofônica através deles. O que você acha dessa observação do Richard? Eu também sou assim, Sidney. Eu sou muito rigoroso e muito pé atrás com comunicação mediúnica. muito. Porque não é tão simples assim uma manifestação. Não é uma coisa que ocorre assim, corriqueiramente. Os espíritos não têm, não ficam... Aliás, foi bom você falar isso, porque o centro espírita não pode ser comparado a um consultório do além, que a gente vai lá toda hora, a qualquer momento, qualquer problema, fazer pergunta e consultar os espíritos. Não, isso não... O centro espírita não é um consultório do além. Então, eu também sou muito rigoroso com isso, sou um pé atrás. Aí, alguém poderia perguntar, mas os espíritos bons não se comunicam? É claro que se comunicam a todo instante, mas são sutis, são discretos. e os recados surgem em momentos inesperados. E é a espontaneidade que dá credibilidade. Eu não tenho participado nos últimos 20 anos de reuniões mediúnicas. Durante 10 anos, lá em Mideiros do Tietê, eu fui esclarecedor de espírito, dirigi reunião mediúnica, aprendi muito com as reuniões mediúnicas. Mas, depois, vindo para Matão, em que assumi esse trabalho de viajar bastante, com mais constância, pelo movimento espírita para palestras, eu tive que fazer uma escolha. Então, dado o número de viagens, eu não tenho como manter uma regularidade nas reuniões mediúnicas. Então, estou afastado das reuniões mediúnicas, embora sinta falta, goste bastante, mas estou afastado nisso. Mas, a verdade é essa. Há que se ter cuidado com isso. Porque os espíritos, eles se manifestam sim. Na minha época de direção de reunião mediúnica, quantas manifestações belíssimas, quantas manifestações espontâneas que dão credibilidade, que dão autenticidade. Eu e meu pai também vivemos essa situação. Nós conversávamos muito sobre espiritismo. Nós combinamos. Quem for primeiro, dará notícia. E meu pai não deu notícia até hoje. Já fazem mais de quase 20 anos. E talvez seja pelo mesmo motivo do Richard, que eu também sou rigoroso com isso, também sou a pé atrás com isso. E fico sempre de reserva, porque não é tão simples assim. Comunicação a torto direito desconfia. Kardec já dizia que as autênticas comunicações de grande conteúdo, as grandes provas, só com muita persistência, muito trabalho, muitas repetições, para, naquele mar de informações, você extrair uma ali que, efetivamente, seja, traga o teor do convencimento e da veracidade. Não é isso? Exatamente. Foi o que ele fez com as comunicações que ele selecionou para colocar como instruções dos Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, selecionando. Muitas foram descartadas, não é, Cidri? Muitas. Você que é um entrevistado, mas eu vou me atrever a contar uma experiência pessoal. Eu acho que vale a pena. Uma certa ocasião, eu sonhei e achei que era o meu avô Joaquim. Mas fiquei em dúvida. E, em dado momento, eu estou resumindo, né? Em dado momento, eu perguntei a ele, mas, em sonho, é o senhor, o avô Joaquim? Aí ele fez um gesto, o Orson, do qual eu não me lembrava mais. Quando eu tinha uns seis, sete anos de idade, o meu avô entrava em casa vestido com aquele traje kaki de motorista de táxi e ele usava um cap muito característico, retirado até da Inglaterra, que eles usavam de origem militar mesmo. Então, os motoristas de praça, como eram chamados os taxistas daquela época, usavam o tal do cap. E quando o meu avô apontava lá longe, no corredor da loja do meu pai, eu corria para abraçá-lo e ele me pegava no colo e a primeira coisa que eu fazia era levantar o cap dele, porque ele tinha uma moeda grudada, assim, na testa dele, então eu levantava o cap e pegava a moeda. Mas esse fato, Orson, perdeu-se na noite dos tempos, voltando para o meu sonho. De repente, eu pergunto para ele, mas é o senhor, vô Joaquim? Ele não respondeu, ele só levantou o cap. Quando eu vi a moeda, eu fui para pegar, acordei chorando. Olha, Orson, para mim, eu não tive a menor dúvida de que eu fui agraciado com o encontro com o meu querido avô Joaquim. É um dado identificatório esse, né, Sidney? Muito pertinente, muito expressivo. Você fez bem em contar, porque é um dado identificatório. Ficam-se tão desesperados atrás de mensagens e os espíritos estão sempre conosco. Mas a história não acaba aí. Essa história que eu acabei de lhe contar, eu contei numa palestra que fui fazer em Barra Bonita. E o pessoal de lá colocou essa história nas redes sociais. Eu estava fazendo uma palestra em Urupês e recebi um chamado pelas redes sociais mesmo, um e-mail, uma médium daqui de Bauru perguntando para mim, o seu avô era estrangeiro? Por quê? Aí eu vi uma palestra sua em Barra Bonita, você falou do seu avô Joaquim, que era espanhol? É, era estrangeiro sim. Me fala um pouco dele, mas por que você quer saber? Não é que eu estou, nós estamos com uma mensagem aqui, faz um mês que está rodando aqui na casa e nós não sabemos para quem que é dirigida. Se você me falar um pouco do seu avô, quem sabe é ele? Falei, vamos fazer o contrário? Será que você pode passar a mensagem para mim? Orson era o tal do avô Joaquim me chamando, me puxando a orelha e aí eu estava, vamos dizer assim, no início da aproximação com a minha esposa e ele diz que ninguém sabia disso, ninguém sabia disso, muito menos a médium, ninguém sabia. e o meu avô Joaquim na mensagem ele fala num espanhol arrastado assim, encontraste? É ela, mas ela o quê? E aí ele dá detalhes, então para mim, Orson, foi realmente uma situação assim, convincente de que eu havia sonhado com o Joaquim e ao mesmo tempo depois ele havia mandado uma mensagem para nós ali com todas as características, detalhes, relembrando até fatos dos quais eu não mais me lembrava, Orson. São detalhes de um encontro real, né? Eu já vi muitos relatos de pessoas que me procuram e contam certos fatos em sonhos, em ocorrências do cotidiano que identificam a presença do ente querido desencarnado, realmente dá provas da presença espiritual. Isso é muito bonito, né, Sidney? É encantador isso. Orson, para nós terminarmos o programa de hoje, eu quero que você fale um pouco das reuniões mediúnicas. Irmãos de outras crenças nos dizem assim, principalmente de uma determinada crença, que nós deveríamos deixar os mortos em paz. e que Moisés já proibia a mediunidade. O que você me diz disso, Orson? Será que o exercício mediúnico não deveria ter se restringido ao nascimento da doutrina espírita? Porque até hoje nós nos comunicamos com os espíritos. Qual utilidade disso, Orson? Moisés proibiu a comunicação dos espíritos em sua época porque era uma época de ignorância e de exploração da mediunidade com finalidades nada dignas. Com o advento do espiritismo, disciplinado pelo conteúdo desse verdadeiro tratado de mediunidade que é o livro dos médiuns, nós, desde Kardec, tivemos a oportunidade de disciplinar esse intercâmbio com os espíritos. A reunião mediúnica é um grupamento de pessoas com percepção mediúnica, com faculdades mediúnicas, algumas reuniões são reuniões de exercício mediúnico, outras são reuniões já para médiums mais adestrados que se prestam a dar atendimento a espíritos em dificuldades e outras são as chamadas reuniões de desobsessão que não deixam de ser reuniões mediúnicas também. Essas reuniões existem onde os espíritos se manifestam. Os seus integrantes são médiums, não necessariamente médiums com exercício mediúnico propriamente dito, existem outros que participam como participantes no sentido de auxiliar vibracionalmente ou registrar as comunicações, mas essas reuniões elas existem para duas finalidades essenciais, prestar socorro aos espíritos que estão em dificuldade e ao mesmo tempo como recurso de aprendizado para os seus integrantes. Não é uma reunião aberta porque ela não é pública, ela é uma reunião reservada onde seus integrantes são, espera-se que sejam, pessoas interligadas entre si pelos laços do afeto, da harmonia, amigos entre si para construírem um ambiente de proteção, um ambiente que facilite esse intercâmbio e essas manifestações mediúnicas resultam em grandes benefícios para espíritos enfermos, espíritos que não sabem que morreram, espíritos em dificuldades, em projetos de vingança, de perseguição, espíritos que se ligam em situações de muito sofrimento e que através da reunião mediúnica são esclarecidos. Por sua vez, essas manifestações sejam de espíritos em dificuldade, enfermos, desorientados, desequilibrados ou espíritos vingativos, obsessores com projetos de vingança, de perseguição, propiciam aos encarnados imenso aprendizado. E alguém perguntaria como esses que alegam que as reuniões mediúnicas não deveriam ser feitas, deveriam estar adestritas ao tempo de Kardec? Nós diríamos que essas reuniões com essa finalidade educativa, além disso, tem um aspecto que alguém perguntaria, mas os espíritos não poderiam cuidar dos espíritos do lado de lá? Sim, poderiam e eles têm muitos recursos para isso. Mas é justamente pelo intercâmbio com os encarnados, muitas vezes o espírito precisa do fluido vital do médium que lhe ajuda a recuperar-se, digamos, do ponto de vista físicamente, sentir novamente através dos fluidos vitais do corpo esta sensação que ajuda a recuperá-los. E por outro lado, também a oportunidade de aprendizado que eles dão, como dissemos, que é uma das finalidades da reunião mediúnica. Aqueles que servimos nas reuniões mediúnicas que dizem, ah, eu vou fazer caridade. Não, na verdade, você está recebendo a caridade de aprender com aquilo que os espíritos viveram. Olha, ele fez isso, então eu não devo fazer isso. Olha o que ele está passando pelo que ele fez. Então eu não devo fazer isso, devo incorporar a minha conduta, a postura correta. E a reunião mediúnica ela é fonte de muitas emoções, de muitas alegrias, de muito aprendizado que eleva. Porque tomamos contato com o trabalho dos espíritos socorristas que nesses atendimentos que às vezes são breves, às vezes são mais longos, às vezes necessitam de várias reuniões para atender o espírito, alguns são atendidos numa única reunião. Existem reuniões com mais de uma comunicação, outras com uma comunicação só dependem muito do dia, do ambiente, da disposição, da necessidade toda. Mas essas reuniões elas têm muita utilidade, porque os socorristas também trazem muitas vezes as suas mensagens no final com grandes orientações. Aliás, eu gostaria de me referir aqui a um livro extraordinário que é o livro Instruções Psicofônicas que é um livro que reúne mensagens onde o Chico Xavier era o médium. São dois livros. Eu não estava lembrando o nome do outro. Como é que chamou o outro mesmo? Eu não estava lembrando. Eu tenho ele aqui, mas não me lembro também. Eu não falei dois porque eu não lembrava o nome do outro. Um é Instruções Psicofônicas e o outro não estou me lembrando. É Vozes do Grande Além. Isso, Vozes do Grande Além. Essas duas obras, Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, o médium era o próprio Chico Xavier. Então, se você se deparar com esses livros, você vai encontrar com pérolas doutrinárias, culturais, emocionais, psicológicas, seja do depoimento dos Espíritos Socorridos, seja pelas mensagens edificantes dos mentores. Então, a reunião mediúnica, ela é uma reunião discreta, ela não é aberta ao público, porque nós não devemos expor as chagas alheias ao grande público. e é algo em que os seus participantes vão guardar muita descrição. Nós não vamos sair da reunião mediúnica e falar, você não sabe quem comunicou lá, você não sabe que fulano comunicou, não. O objetivo é concentrado ali. Nós não devemos nem comentar em casa quem se manifestou, por que se manifestou, por descrição, por respeito ao desencarnado e por respeito à função educativa da reunião. E ela, a reunião mediúnica, é fonte de muitas energias para proteger os seus integrantes como sustentáculo vibracional da casa. Ela tem inúmeras utilidades. Então, seria de máxima importância que o leitor amigo também buscasse as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira para entender esse mecanismo todo da mediunidade, principalmente recordações da mediunidade e devassando o invisível que nos traz e também a luz do consolador. São três obras maravilhosas de Dona Ivone do Amaral Pereira que vai nos instruir. Além do clássico Desobsessão do Espírito André Luiz que orienta a formação de reuniões mediúnicas e nos dá disciplina de como conduzi-la. Então, são obras e atividades de grande valor doutrinário. Jorge, estamos chegando ao final do programa, mas eu tenho duas perguntas. Então, você se disciplina para respondê-las em quatro minutos. A primeira, você falou na sua resposta que as reuniões mediúnicas devem ser privativas. Mas eu estou cansado de ver esse centro espírita com reuniões públicas mediúnicas até aplicação de passes através dos Espíritos. Sim, é verdade, mas as reuniões públicas abertas demonstram o mau entendimento do princípio doutrinário apresentado pelo Espiritismo. E como disse em uma resposta de outro programa, as casas espíritas refletem o conhecimento de seus administradores, de seus condutores. A reunião pública aberta contraria as orientações da Allan Kardec. A reunião mediúnica deve ser reservada. isso não impede todavia que em determinada reunião haja uma manifestação dos Espíritos sem nenhum escândalo, sem nenhum sensacionalismo, com tranquilidade, com harmonia. É possível e todo mundo vai perceber que se trata de uma manifestação de apoio. Mas não fazer disso uma prática rotineira. Quanto à aplicação de passes por Espíritos, também pode acontecer. Reuniões públicas sem a reserva do ambiente para isso. Não sei se eu respondi essa segunda questão, se você deseja ampliá-la. Orson, para encerrar o programa de hoje, eu vejo que na Inglaterra, nos Estados Unidos, há médiuns que auxiliam as investigações policiais e eles são remunerados para isso. E você me falou num programa anterior que a mediunidade deve ser exercida gratuitamente para darmos de graça o que de graça recebemos. Me dá o seu ponto de vista. É um estágio desse país, da cultura e da mentalidade desse país no uso e no conhecimento da mediunidade. Penso que quando eles aprofundarem o conhecimento vão dispensar isso. Porque não cabe à mediunidade desvendar crimes. Não é papel da mediunidade esse instrumento. E eles usam porque é o estágio que eles estão. mas eles vão chegar à conclusão que não é trabalho de médiums fazer esse tipo de trabalho. Orson, muito obrigado. Como sempre, brilhante, didático e de grande conteúdo. Muito agradecido pela sua participação, Orson. É uma alegria falar sobre a doutrina espírita que nos empolga o coração pela grandeza de sua função educativa, didática. Eu que agradeço, Sidney. Afinal de contas, o que é o espiritismo? E a você que está nos acompanhando, que prestigiou mais uma vez o programa de hoje. Quero agradecer. Acompanhe a nossa série de programas e na semana que vem nós estaremos de volta. E eu vou insistir com a pergunta ao Orson. Afinal de contas, o que é o espiritismo, Orson? Até o próximo programa. Vamos respondendo. Muito obrigado e até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto